Olá pessoal, sou a professora de língua espanhola Amanda, aqui do Superaprova. E hoje nós vamos resolver o exercício 1, referente à aula 8 de formalidade. Então vamos lá, das formas de tratamento. De acordo com a frase do texto Agatha, gente, ele usou o biste. E qual que é o problema com esse biste? Ele é uma forma do pretérito indefinido, é um dos pretéritos da língua espanhola, que é utilizado para tu nesse caso, certo? Então eu tenho, esse é o tratamento formal, parou por aqui. Qual que é o problema? Formal. Esse é o tratamento informal, até aqui tudo bem, marcado por o pronombre de terceira persona plural, ustedes? Não. Esse daqui é o erro da alternativa. Esse é o tratamento informal que demuestra confiança, familiaridade. Isso. Essa seria a nossa alternativa correta, mas vamos lá de. Esse é o tratamento formal, começou errado, marcado por o uso de segunda persona plural, vosotros. Vossotros é informal, mas é usado para mais de uma pessoa. Esse é o tratamento formal, puesto que o pronombre implícito é sustento. Mentira. Aqui seria tu. Então eu vou marcar a letra C. Pessoal, encontro vocês então na resolução do próximo exercício. Até logo. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma